Quero mais de um marido com águas a enfrentar Vamos todos nesta onda, nós parecem a navegar Como os filhos e as minhas, somos filhos deste mar Nesta parte fantasia, somos a outra te ser Chegamos a, é alegria, é alegria Chegamos a, chegamos a, é alegria Na manhã é deste teren, neste parte fantasia Chegamos a, é alegria Chegamos a, é alegria Chegamos a, é alegria Chegamos a, é alegria Vamos na tristeza volta Para mostrar como é que é Como é que é Chegamos a, é alegria A CIDADE NO BRASIL